Arranca hoje no distrito de Buse, em Sofala, a campanha de vacinação contra a cólera, uma doença que já está a causar óbitos nesta parcela do país, que foi fortemente castigada pelas enxurradas de março último. O governo e as organizações de ajuda humanitária estão a correr contra o relógio para garantir que doenças não causem mais mortes no distrito. Só em Buse registraram-se até o momento 108 mortos, mas assim que as águas baixaram, há cada vez mais corpos a serem achados.